Galera que estão indo pra cachoeira de Baipendi, o pessoal tá bruto mesmo. Três jets, o pessoal levando jets pra cachoeira, mano. Pro rio, olha isso que maneiro. O pessoal tá bruto. Olha isso, olha lá, ó, três. Salve pessoas, estamos aqui agora na cachoeira do Gamara, aqui em Baipendi. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o teto do bote, já vai encher o bote aqui agora. Tô com os amigos do rio, a Daniela e o Kleber, eles vieram comigo aqui na cachoeira. E agora a gente vai fazer, montar o bote, montar o teto, o teto que eu fiz no bote. Vou mostrar tudo aí pra vocês. Agora eu vou começar aqui enchendo o bote. Vou encher o bote pra jogar aqui a primeira vez do bote aqui na cachoeira aqui do Gamara, até agora no canal aqui da gente ele só entrou só na praia mesmo. E agora a gente vai botar aqui na cachoeira pra ver como ele vai ficar aqui. E dá pra se berter bastante aqui na cachoeira. Em breve a gente vai botar aqui pra navegar nesse rio com o motor também. Deixa eu botar pra ir junto com o motor. Então agora aqui eu vou fazer, encher ele com o secador de cabelo. Vou encher o bote com o secador de cabelo, vou encher a parte mais só pra inflar ele, né? Depois a gente vai dar o acabamento pra calibrar ele certinho na bomba de encher, normal. Na bomba manual, né? Então eu vou ligar aqui o secador. Então galera, agora eu vou encher, agora eu vou encher o bote com o secador. O cheiro tem que armar o bote. Aí galera, calma, chega mais perto. Aí galera, como que é simples, simples encher um bote com o secador de cabelo. Então, bota no frio e só encher. Galera, eu uso aqui um conversor de energia de 12 volts para 110. Aí eu boto o secador no frio, porque no quente, se botar no quente o negócio lá para de funcionar. Tem que botar no frio, senão não vai não. Enche bem rápido isso. Cerca de 2 a 1 minuto e meio, 2 minutos a 1 minuto e meio, para encher total. É, galera, agora eu estou dando uma calibrada aqui, para ele ficar bem cheinho. Até daqui a pouco a gente vai montar o teto dele. Bora montar o teto do bagulho. A vela, para a gente navegar na vela. Uma primária, um reitero para a gente. Tá bom, pessoal. Vamos, gente. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. e cuidado para não curar a brincar para ficar gravando até morrer só pode parar para que não pode E aí a gente vai lá para ficar E aí galera basicamente esse aqui ó pode ficar desse jeito A lona vai ficar desse jeito aí para a gente não pegar a mão. Galera, agora tem que aguentar e sair de um áudio que vai estar fechando. Aí, pessoas, vocês ligam o meu coração. A lona vai ficar fechando. A lona vai ficar fechando. E é isso aí galera Valeu por ter assistido aqui até agora Na próxima a gente vai fazer mais vídeos Do Bot na Cachoeira Também aqui de Baipendi Tem bastante cachoeiras legais que a gente quer ir ainda No próximo vai estar a Nick junto com a gente Porque dessa vez ela não esteve Junto com a gente porque ela estava De plantão lá no trabalho Eu não tinha como ela vir de jeito nenhum Aí aproveitei meus amigos do Rio E fui na Cachoeira fazer esse vídeo Que eu estava querendo fazer um bom tempo Mostrando o tolozinho do Bot E até que ficou bem legal E é isso aí galera, estou encerrando o vídeo aqui agora Valeu, até a próxima Se inscreva aí no canal Deixa teu joinha Isso aí ajuda bastante A gente aí manter o canal sempre funcionando Valeu, abraço Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto